O Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, tem uma resolução que define regras de multas para pedestres e ciclistas que andarem fora das áreas permitidas. A medida começa a valer em 180 dias e implicará que agentes de trânsito ou outras autoridades preencham uma ficha com os dados do infrator. As punições já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro de 97, mas nunca foram praticadas porque não havia regulamentação de como elas seriam feitas. A partir de agora, com a nova lei, atravessar sim desse jeito, fora da faixa de pedestre, vai custar e vai custar caro. A multa é de R$ 44,19. Esse valor também é aplicado a quem utilizar as vias sem autorização para festas, práticas esportivas, desfiles ou atividades que prejudiquem o trânsito. A medida não parece dividir tanto as opiniões entre quem circula pelas ruas por aí. Tem que atravessar na faixa mesmo, né? Porque a segurança é nossa, né? Nas avenidas perigosas, tem que passar na faixa mesmo, senão é perigoso. Já os ciclistas não podem andar em vias de trânsito rápido que não tenham cruzamentos e nem circular na contramão, entre outras infrações. A multa será de R$ 130,16. Norma tem que ser para todos, né? Então, se existir, tem que ser para todos, né? Tá certo, né? Porque se os carros param para as pessoas passarem, então a pessoa tem que passar no lugar certo. Silvestre Ribeiro, gestor de mobilidade e transporte de Jundiaí, defende que a lei seja debatida de forma mais ampla no município. A medida, segundo ele, implica em mudanças importantes no sistema viário. Acreditamos que muitas ações vêm em conjunto, porque nós temos aí o aspecto da própria infraestrutura urbana, que ela tem que estar aderente e adequada para essas aplicações de multas. E a própria circulação, né? A mobilidade nessa infraestrutura. Por outro lado, fica o desafio para o poder público de incluir o pedestre como um agente fundamental no fluxo de pessoas nas ruas. O mais importante é trazer a discussão da responsabilidade do pedestre junto ao sistema de segurança e obediência às placas de sinalização. E o pedestre, pela possibilidade de ser autuado, também observar muito mais os veículos e os ciclistas. Legenda Adriana Zanotto